Tome que mais, agora quer Vê se aprende a ser mulher Porque eu te dei muito valor Recomeça agora a dor O amor que eu sinto Às vezes tão bonito, chego até a me impressionar Por você, admito que eu Eu não ganho no grito da simples palavra mais Sorando, é tão linda Que às vezes me esqueço como é que você sorriu Por causa de mentira Talvez seja difícil da gente se exercer A vida no reserva Conta dificuldades que é difícil de entender Problemas acontecem sem você Mas eu não esperava que ele vira sem você Foi por causa de você Amor Foi por causa de você Se eu te disser que vou embora Você não vai entender Então prefiro dar o fora Qualquer dia a sentir Si bem Foi por causa de você Amor Foi por causa de você A muito tempo eu venho tentando esquecer O difícil é tirar da memória Porque a briga nos baile vem acontecer Será sempre aquela mesma história Mas eu te peço agora Meu amigo Bande um pouco pra pensar Deixa aqui a página Eu não vivo no lugar Eu te peço por favor Por favor Não vamos nos desentender E pra que? E pra que? Ter as mãos para viver E pra que? Pra que? Briga se somos feitos o nosso criador Assimeremos cantos como a mesma dor Mas eu quero simplesmente é poder cuidar Mas a calma se transforma eu me libertar Viver da forma que sempre sonhei Com a união de todos sempre sonharei Então finalmente encontrar a paz O chatinho é demais O chatinho é demais